Jorginho, a última pessoa que eu queria te comentar sobre, porque ele foi seu dirigente em dois momentos, como jogador e como treinador. Eu queria que você falasse um pouquinho do Eurico Miranda, como é que foi trabalhar com ele, como é que foi ter essa vivência em dois momentos diferentes. O Eurico Miranda é o extremo, né? Porque o Eurico Miranda, assim, enquanto eu tava no Vasco, como jogador e como treinador, tudo certinho, me pagou tudo. Quando eu saí do Vasco, não me pagou nada, fiquei um tempão sem receber. Mas, assim, sempre foi um cara muito direto, muito sincero, muito verdadeiro com a gente, né? E, pra mim, foi um dos maiores presidentes que eu tive, mesmo com todo esse cara tão polêmico como ele era, né? Mas, assim, ele, mesmo fazendo, na visão de muita gente, fazendo muita coisa que não era boa pro Vasco, ele realmente, assim, ele elevou o Vasco a um outro nível, né? Sendo campeão de Libertadores, fazendo do Vasco realmente, assim, contribuindo pra que o Vasco fosse grande, né? Brigando pelo Vasco em todos os momentos. E, assim, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele, realmente, ele era apaixonado pelo Vasco. Eu sentei, durante esse período, como jogador, a gente teve poucas oportunidades de estar, assim, conversando mesmo. Foram algumas oportunidades. Tem algumas passagens, mas uma eu não posso falar. É algo, realmente, muito, infelizmente, é algo muito delicado, que envolve coisas grandes que eu não posso, realmente, contar aqui. Mas, principalmente, naquele período que estavam pegando muito no pé dele. Aí, são situações bem particulares dele, né? Em relação a tudo aquilo que pegavam no pé dele. E mentiram muito sobre o que ele fazia, né? Ali dentro do Vasco. Mas eu tive uma experiência muito legal com ele como treinador. Quase todos os dias, era pelo menos quatro vezes na semana, sentava eu e Zinho, ele ali, fumando charuto. Chegava em casa, minha mulher sabe, tinha que tomar banho, porque tinha que tirar toda a roupa, botar tudo pra lavar. Ficava com cheiro de charuto. Mas a gente conversava sobre tudo. Sobre tudo que estava acontecendo no Vasco, sobre situação do Vasco. Ele não mandava em nada, nunca pediu nada, nunca falou nada. Ele só queria saber como estava. Ele falou, ó, hoje eu não tenho mais a vitalidade de caminhar, de ver como está. Eu quero saber como está. E a gente sentava ali, conversava e ria e brincava. A gente tratava ele assim, como se fosse um pai. Quando a gente saía, a gente abraçava, beijava ele. Ele ficava todo incomodado, a gente beijando ele e tal. Então, ficou esse relacionamento gostoso, bom. E, naturalmente, quando a gente foi embora, a gente se sentiu muito. Mas essas são as minhas lembranças do Eurico Miranda. E ele falar que ia para a Sibéria, ajudou a tirar um pouco da pressão do ambiente? Ele é uma figura, né, cara? Mas ele era muito bom. Ele era um cara, quando chegava dentro do vestiário, você via o nosso título, né? Que eu falei sobre, em cima do Palmeiras, de 4 a 3. Ele, dentro do vestiário, ele falou algo muito importante. Ele não era de falar, ficar tomando a frente de treinador, mas como o Joel tinha assumido e fazia pouco tempo no lugar do Osvaldo de Oliveira, ele só falou, a gente estava perdendo de 3 a 0. Ele falou, olha, eu não quero que vocês entrem com a cabeça seguinte, está 3 a 0. Não, não, vai como se fosse 0 a 0. Eu só quero que vocês ganhem o segundo tempo. Porque eu tenho certeza, o nosso time é tão bom, tão bom, que quando nós fizermos um gol, eles vão se cagar de medo. E é verdade. Quando nós fizemos o primeiro gol, os caras sentiram. Você sentia na fisionomia dos jogadores e falou, os caras acordaram. Aí foi o segundo e foi o terceiro e acabou. Dizem que foi ele que colocou o Viola no intervalo. Foi o Joel ou foi ele? Não sei, não posso te falar. Eu estava no banco, eu tinha saído já, eu tinha sentado no banco. Quer dizer, na realidade, eu já tinha ido para o vestiário. Jogadores, na época, que saíam, tinham que ir para o vestiário. Eu tinha voltado para o vestiário e foi quando nós fizemos o 3 a 3. Eu saí e estava 3 a 2. Aí 3 a 3, aí eu já desisto, eu tinha tomado banho, botei um short, botei uma camisa rápido. Aí já fiquei ali na beira da escada ali e esperando. Aí eu não sei, sinceramente. Mas no intervalo, quando o Viola entra no intervalo. Porque o Viola entra no intervalo daquele jogo. Foi ele ou foi o Joel? Não, foi o Joel. Foi o Joel? Foi o Joel. Pelo menos, se ele falou alguma coisa no ouvido do Joel, eu não sei. Mas assim, o Eurico, pelo menos eu posso falar, como treinador, um ano e quatro meses como treinador do Vasco, ele, para não dizer que nunca, uma vez ele me chamou e falou assim, meu filho, todas as vezes que a gente joga com o Júlio dos Santos, lembra? Júlio dos Santos, a gente ganha o jogo. Eu falei, presidente, vou te mostrar que não é verdade. Isso aí nesse período que a gente ficou também um longo tempo, sem perder e tudo. Eu falei, não é verdade. Júlio dos Santos é bom jogador. Júlio dos Santos, mas o Júlio dos Santos tem alguma dificuldade. Júlio dos Santos não pisa na área, não chuta gol. E mesmo sendo um jogador de quase um metro e noventa, ele não cabeceia bem. E eu tenho um jogador que vai valer muita grana para o Vasco. Esse jogador vai ser, que é o DG, entendeu? O Douglas, quando eu botei o Douglas no lugar do Júlio dos Santos. Aí ele falou, mas todas as vezes que a gente joga com o Júlio dos Santos, a gente ganha. Eu falei, não é verdade, presidente. Você pode ter certeza que o Douglas vai ser um grande jogador. E foi a única vez que ele falou comigo sobre dar um pitaco para botar um jogador. E vou te colocar na dividida. O treinador Jorginho tem poderes ilimitados no mundo, ele pode contratar um dos dois. Ele contrata o André ou o Douglas para jogar no time dele? É difícil. Contra ali, com grana eu contrato os dois. Imagina, o meio campo, dois volantes desses. Coisa linda. Os dois fazem primeiro e segundo volante. Os dois pisam na área, finalizam, cabeceiam bem. É justo. Eu tentei te pegar. Pronto, com a 777, contratar os dois. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí